E aí galera, exatamente 6h43 da manhã, já estamos na estrada sentido Pirinópolis A gente vai parar ali bem na boca da especial pra ver a largada dos pilotos E depois correr até Pirinópolis pra ver se a gente chega lá antes deles E pegar as declarações deles pra vocês E aí Marcião, acordou muito cedo hoje, hein? Acordamos 4h30 da manhã pra deixar tudo pronto E armamos, tomamos um café e estamos seguindo o pessoal da Bike Box A gente já se conhece um pico estratégico pra gente tirar foto Filmar e fazer a melhor cobertura pra vocês aí, né? É isso aí, ó Fica agora, vou mostrar pra vocês esse nascer do sol bonito que a gente tá vendo aqui E fiquem ligados aí no moto.com que mais tarde tem mais Bom dia galera, vamos acelerar!